Bom dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira, a gente dentro da Academia da Mente. Vamos lá seguir com um papo aqui sobre a nossa postela da Teoria dos Jogos, pessoal. Ontem a gente começou a copiar um pouco sobre ela, fizemos uma revisão do vídeo e da postela. Nós falamos até mais dos exercícios do que do tema em si, né? Hoje a gente começa a falar um pouquinho do que é a Teoria dos Jogos. A gente não vai se aprofundar tanto, ela é uma teoria matemática criada pelo matemático John Nash. Depois ela foi aplicada a várias outras ciências aí, mas ela inicialmente é uma teoria matemática e econômica. O John Nash que vocês estão vendo aqui do lado, ele é um matemático americano. Se vocês não reconheceram pela carinha bela aqui do lado ou pelo nome, podem reconhecer se ele segue o filme Uma Mente Brilhante foi inspirada na história dele. Quem já assistiu esse filme aí, quem já assistiu, comenta aqui embaixo se gostou, se recomenda. Vou colocar aqui um trechinho para a gente poder ambientar mais nosso papo. Ainda não estou pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith. O pai da economia moderna. Nenhuma competição. A ambição individual de um alça é o bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. É fácil levar uma loura até a água. Difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein. Eu acho que é para o Nash. Não dá para acreditar. Ele pode estar com a vantagem agora. Mas esperem só ele abrir a boca. Lembram-se da última vez? Ela vai ficar na história. A Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura... ...nos bloquearemos. E nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar insegundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros. E não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos para a cama, sim. Adam Smith disse que o melhor resultado é... ...quando todos no grupo fazem o que é melhor para si. Não foi? Foi isso que ele disse. Não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido... ...quando todos no grupo... ...fazem o que é melhor para si... ...e para o grupo. Ah, Nash. Ora, se isso não é um plano para ficar com a loura... ...então vou para o inferno. É. Dinâmica dos governos, senhores. Dinâmica dos governos. Adam Smith? Estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Obrigado. Nesse trecho aí, pessoal, que a gente viu... ...está começando a confabular essa teoria... ...que diz que numa interação ali entre indivíduos... ...entre dois ou até mais indivíduos... ...a melhor decisão a ser tomada... ...deve superar seus interesses individuais, exclusivos ali... ...e deve considerar os outros pontos de vista... ...buscando que haja na sua decisão um equilíbrio... ...entre os atores que estão atuando naquela circunstância. Nesse caso aí, por exemplo... ...os atores são os sujeitos ali que estão observando a loura, não é? E que naturalmente... ...a intenção deles é considerar a sua vontade exclusiva, né? A sua vontade de ir até aquela mulher mais bonita ali. Só que ele coloca que se todo mundo for ao mesmo tempo... ...até aquela mulher mais bonita... ...todo mundo vai acabar perdendo. Então, que a melhor decisão a ser tomada... ...seria ignorar a sua vontade única e exclusiva ali... ...considerar os outros pontos de vista... ...e ver que uma outra decisão encontraria um equilíbrio melhor... ...para o bem de todos. Então, que se cada um fosse até uma das amigas ali... ...todo mundo poderia sair ganhando... ...se eles pensassem num todo. E isso é como ele vai conformulando matematicamente ali a questão, né? Depois ela vai sendo aplicada em outras situações... ...a outras hipóteses. A gente vai falar mais durante a semana. Ainda vamos fazer um jogo também. Mas para agora a gente já pode começar... ...os exercícios da nação da apostila na página número 2, pessoal. Lá no topo da página número 2, o primeiro exercício se chama... ...coisas. Diz assim o anunciado. Primeiro, marque entre as opções as que se relacionam com o pedido. Depois, complete as perguntas. Então, o primeiro pedido lá é... ...coisas que não podem cair. A gente vai marcar embaixo daquelas seis coisas colocadas ali... ...quais podem cair. Uma tempestade pode cair? O que vocês acham? O que vocês avaliam? Lágrimas podem cair? Som pode cair? O que você acha? Quero que o pensamento de vocês aí se estenda. Se quiserem argumentar, mandem para a gente no zap. Ou comentem aqui embaixo no vídeo. E aí, depois que decidimos ali o que a gente marca, né? O que pode cair? E embaixo está dizendo. Escreva o nome de outras coisas que podem cair. Então, a gente pode falar... Ah, o preço do feijão pode cair? Ah, o cego sem pengala pode cair? Porque várias coisas podem cair daí. Embaixo, escreva o nome de coisas que não podem cair. Então, pode ser o quê? O sol, o céu, ele nunca cai para cá, né? Ele nunca vai cair, ele nunca pode cair. Podemos pensar em coisas diferentes aí, né? O Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele nunca caiu, nunca vai cair. Então, temos opções. Um pouquinho abaixo, o segundo exercício, se chama mosaicos, pessoal. Temos dois mosaicos colocados aos lados ali e diz assim, ó. Os quadros que aparecem aos lados terão algumas peças removidas na próxima página. Lá, marque entre as opções a que completa corretamente o espaço. Então, isso aqui é um molde, é um modelo, é o original do que vai aparecer lá na outra página. Só que quando a gente virar lá para a outra página, vamos lá para a página número 4, a última. Lá no topo da última folha da página número 4, vai estar lá novamente o mosaico e diz, ó. Marque entre as opções aquela que completa o espaço que foi subtraído. Então, a gente tem novamente os mosaicos que foram colocados lá anteriormente. Só que dessa vez, tiramos alguns pedaços, né? Então, vocês vão ter que olhar ali as opções e baseado nas cores, vocês vão dizer qual encaixa certinho naquele formato ali. Se tiver dúvida de qual é a cor, volta lá na página 2, confere exatamente o mosaico original, volta aqui. Novamente, um pouquinho de memória, um pouquinho de capacidade visual aí. Tranquilo por hoje, amanhã a gente volta com mais papo, gente. Grande beijo. Tchau.